Bom dia pessoal, beleza? Começando mais uma segunda-feira de treino, dessa vez saindo um pouco da rotina dos treinos. Sábado agora nós teremos uma competição de mountain bike aqui na cidade. Quem assistiu o vídeo que eu subi ontem, viu o reconhecimento da prova e por mais que essa prova não se encaixe em nada no momento do meu treino, eu vou participar, vou prestigiar, essa semana a gente vai ter que partir para o mountain bike, se adaptar, digamos assim, não que eu não esteja adaptado, mas para treinar em cima dela, porque é essa bike que eu vou usar no sábado. Pegar um pouco das técnicas, na speed a gente está mais ligado na performance mesmo, no endurance, e no mountain bike tem a questão do equilíbrio, tem o barro, ele descorrega, então é um outro tipo de treino, é um outro tipo de pedal. Então pessoal, não se assuste, o treino dessa semana não vai ter speed, mas todavia, entretanto, eu vou tentar não escapar da Z2, mesmo na mountain bike. Vai ser uma boa experiência. Vamos ver como é que vai ficar. hoje é um dia de máximo de duas horas de treino, essa semana toda, segunda, quarta e sexta. Eu vou aproveitar hoje, andar um pouco aqui por quebra frascos, para esquentar, depois eu vou fazer o circuito, um pedaço do circuito, onde vai ter a prova, e vamos ver quanto tempo isso vai dar. Bora lá! O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ao término da subida a gente encontra essa trilha maravilhosa. Os desafios da mountain bike. Essa trilha é uma trilha com a dificuldade técnica de um moderado para baixo. Então mesmo quem está começando pode passar aqui. Óbvio, ter um pouquinho de cautela e não tentar abusar. Vai só no que confia que consegue fazer. Ou que não conseguir, desce da bike e empurra. Melhor do que se machucar. E fizemos até agora 5 km, 24 minutos. A média de batimento está baixa. Vou tentar subir um pouquinho, mas também não quero forçar muito para estar inteiro para sábado. Essa semana vai ser quase que a hora do recreio. A gente vai ficar em cima da mountain bike direto. Brincando no meio das trilhas. Tentando fazer o batimento ficar na Z2. Mas também tentando ele não passar da Z2. Se ele ficar na Z1 também não tem problema não. O lance é girar a perna e não desgastar muito a musculatura para sábado. Por mais que eu tenha certeza que eu não vou fazer um resultado bom no sábado. Mas a gente sempre quer dar o melhor de si, né? Então vamos continuar o treino. Aqui normalmente eu passo. Mas hoje está muito escorregadinho. E é o que eu falei, ó. Cara, eu não tenho confiança. Desce da bike e vai se machucar para aqui. Não é verdade? Bom, para cá a gente desce a trilha do campinho. Mas como choveu muito ontem, acabou de chover agora há pouco, na verdade. E essa trilha do muro, que já é uma trilha mais tranquila. Estava bem complexa de fazer. Eu não vou arriscar e descer a trilha do campinho não. Vou descer por aqui. É uma rua com uma subida bacana. Então vai ser uma descida bacana. Mas vamos continuar nesse branco. Vai, Tietinha. Doido é para correr atrásinho ali? Vai, vai para lá. Isso. Ai, que grande amada aqui. Estrada. Estamos na estrada. Uma rua. Um caso de bacana. Esse bairro é bem bonito. E aqui vai ligar a gente ao bairro de Pimenteiras. E aí a gente já sai um pouquinho de asfalto. E aí a gente chega na entrada do Vale da Lua. Vamos fazer a trilha da caixa d'água. Olha só. Quando eu falo que Teresópolis é um paraíso do mountain bike. As pessoas vão achar que eu fico... Que eu sou repetitivo. Ou que eu fico exagerando no elogio só porque é minha cidade. Mas não é não. A gente está num bairro completamente urbano. Olha isso. Só natureza. E aqui, ó. Falei para vocês que eu ia sair de Quebra Frasco para Pimenteiras. Se eu fosse direto aqui, eu chegaria lá. Mas eu vou entrar nessa trilha aqui. Pôr uma trilha curtinha, mas maneiríssima. A gente costuma fazer à noite aqui. Fico com bastante cuidado. Porque dá para ver no chão aí, né? Tudo molhado, escorregadinho, cheio de raiz exposta. Ponta de pedra. Tudo para a gente tomar um tombo. É o que a gente não quer, né? O bairro Pimenteiras. Agora a gente vai pegar um pedaço bem urbano de asfalto, mais curto e partir o Vale da Lua. Let it all wash away, cuz I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cuz I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. Love, just let me go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tentei subir mais ritmado, não no meu máximo, mas ritmado e digo que cansa, hein? Tentei uma hora e dez de treino, andamos 15.22km, é óbvio que no mountain bike se roda uma quilometragem menor do que na speed, até nível por conta da velocidade média, das altimetrias do terreno e da própria bike, mas não tá ruim não. Agora a gente vai continuar a aventura aqui. Tchau. 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 E aí pessoal, 1h16 já em cima da bike, treino bem bacana e percurso que de uma certa forma já existia, Mas foi melhorado, foi limpo, foi nivelado em alguns lugares, em algumas valas que poderiam causar acidentes mais perigosos. Cara, fenomenal. A nível de treino, você que tá acompanhando aí o diário de bordo, você pode achar que eu viajei na maionese e abandonei a minha rotina, mas na verdade, sim. Na verdade, sim. Foi um pouco que obrigatório pra eu poder ter o mínimo de rendimento no sábado. Mas de qualquer maneira, se a gente for pensar como um todo, treinar a mountain bike, por mais que a gente ande na speed, que a gente consegue ter uma constância maior e a gente tá naquela fase de volume e tudo, a gente não pode abandonar o treino da técnica. E técnica, só em cima da mountain bike, no meio do mato. Não tem jeito. É diferente de você andar em estradão de terra, é diferente de você andar em área urbana, mas é importantíssimo você mesclar os dois tipos de treino. Qualquer pesquisa na internet que você fizer, o pessoal vai falar pra você que faz mountain bike, fazer os seus treinos com speed e separar, ou com a mountain bike, mais tentando uma performance ali, a nível de manter batimento e tal, seguir a planilha, né? Ou, e, na verdade, pelo menos um dia da semana, você tem que tirar pra treinar a tua técnica, pra fazer uma trilha. Porque é assim que você pega a mão, cara. É assim que você ganha equilíbrio. É assim que você ganha confiança, que é importante pra caramba. Então, pode parecer que o treino de hoje é meio bobeira, meio viagem da minha cabeça. Óbvio que um pouquinho é, mas, enfim, eu acho que tá valendo a pena. O finalzinho do percurso é uma descida. É até legal chegar pelo Vale da Lua subindo isso daqui também. Mas já é uma rua mais tranquila do que a trilha da caixa d'água, né? Então, pra você ver como o Vale da Lua aqui em Terezópolis é fenomenal. A pessoa não precisa ter técnica, a pessoa não precisa ter experiência no pedal pra poder desfrutar desse bike park. Eles, por exemplo, eles subindo por aqui, por onde a gente está descendo, não tem que chegar na boa. E é isso, galera. O treino de hoje concluído, uma hora e meia de treino. Não chegaram as duas horas, mas, na verdade, ainda tem um deslocamento até em casa. Tem mais uns 15 minutinhos. O treino foi bom, gostei demais. Gostei da... da recuperação do batimento. Nas trilhas, os batimentos, eles tendem a ter picos, né? Mais um intervalado do que é uma constante da speed. Mas eu... Fiquei satisfeito com o resultado. Porque... Meu batimento, ele... Nessa trilha aqui, ele sempre foi muito alto. E hoje, assim, não foi nada... Além... Não passou do Z3. Eu queria ter mantido no Z2, mas... Realmente, eu não tenho como. Mas foi muito bacana o treino. Essa semana, eu vou repeti-lo. Vamos ver a minha sensação. Durante essa semana. Na repetição desse treino. Pra ver se a gente ganha alguma performance até sábado. Tá curioso? Eu também, cara. A galera, aquele recadinho final de sempre, né? Que não pode faltar. Se você gostou do vídeo. Então, deixe de dar aquela curtida maneira. No vídeo. Que isso ajuda pra caramba. E... Se ainda não é inscrito no canal. Na boa. Se inscreve aí, cara. Tomou apoio pra gente. Beleza? Valeu. Tchau.